Me precipito em precipícios, não me arrependo de arrepios e só me rendo aos arredios. Não importa se o rosto não pareça carne viva, resto do corpo resista. Só preciso para existir de algum sangue, suor e saliva e que essa vontade persista. Me precipito em precipícios, não me arrependo de arrepios e só me rendo aos arredios. Não importa que o rosto não pareça carne viva, resto do corpo persista. Só preciso para existir de algum sangue, suor e saliva e que essa vontade persista.